Eu trouxe aqui pra vocês, há uns dois dias atrás, um vídeo sobre o Redmi Watch 5 Lite e hoje é dia de conversar um pouquinho sobre o Redmi Watch 5 Active ou Active, não sei como é que você vai chamar isso daqui eles contam com diferenças pontuais mais importantes só que essas diferenças eu vou trazer pra vocês em um comparativo caso vocês queiram então, quer conhecer o Redmi Watch 5 Active? Então fica ligado nesse vídeo aqui E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e eu tô aqui tirando mais uma vez um relógio da caixa Porque como eu falei pra vocês, às vezes cansa de ficar fazendo vídeo das mesmas coisas todos os dias Eu sei que vocês também cansam de fazer a mesma coisa todo dia, sabe? Acho que todo mundo cansa, né? Não tem como a pessoa fazer a mesma coisa todo dia e falar Nossa, eu amo fazer a mesma coisa Então, tô fazendo diferente do que eu costumo fazer e tô trazendo unboxing aqui pra vocês Eu não gosto de fazer, mas eu acho que tem gente que gosta de ver, não é isso? Então vamos lá, abrir a caixa aqui do bichão Já abri a caixa do Watch Lite E é interessante, o Watch Active, na minha opinião, na minha compreensão, deveria ser superior Mas não é necessariamente, tá? Vamos puxar aqui, já saiu os manuais Claro, olha o tamanho do manuel deste bichão É quase do mesmo tamanho do manuel do Active também, ó É muito parecido aqui os tamanhos Talvez ele pode ser um pouquinho... Ah, a mesma coisa, ó O manuel é igual Inclusive as caixas também são muito parecidas Sai esse bloco aqui O bichão já tá aqui dentro, vamos ver Olha, e... nossa! Esse aqui tá numa cor interessante Nossa, cara Que interessante Olha só Ele tem alto-falante também Olha só que legal, cara Eu mostrei o Watch... Eu vou ter que mostrar pra vocês o Watch Lite Porque ele também conta aqui com alto-falante Olha só que interessante E o Watch Active também tem esse alto-falante Eu tenho a impressão de que o acabamento desse Watch Lite É... Bom, parece a mesma coisa, tá? É um polímero, digamos assim Só que o polímero aqui do Watch normal é brilhante Mas enfim, né? Não vem ao caso Você vai entrar no comparativo Caso vocês queiram ver Vamos abrir ele aqui Puxar pra um lado e tal Interessante Nós temos aqui microfones O que indica que esse aparelho faz chamadas O que é legal Possivelmente deve ter compatibilidade também Com a assistente virtual da Amazon Quando eu contar Não vou falar o nome dela aqui Pra não gerar muito... Muitos problemas aí com vocês Puxando aqui nós temos o quê? Temos o carregador Olha só Mesmo carregador do Watch 5 Lite Mesmo carregador da Mi Band 9 também Então é a mermíssima coisa Vamos configurar então? Vou configurar e já volto Pra dar aqui os meus pitacos sobre o relógio Beleza? Pera aí Bom, terminamos de configurar aqui Muito simples também O smartwatch conecta com o aplicativo Mi Fitness Mesma coisa do anterior E agora eu vou mudar aqui a configuração Pra ele ficar com a tela ligada Pra gente não ficar tendo que mexer toda hora aqui Pra ele voltar Mas enfim É um relógio que assim que eu terminei de configurar Já recebeu uma atualização Isso é um ponto muito legal Desses smartwatches da Xiaomi Barra Redmi Ou qualquer nome que eles deem Porque eles sempre estão ligados Eles sempre estão trazendo atualizações E agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa legal Que é o que vem escrito aqui na caixa Alguns recursos importantes O primeiro recurso que nós temos aqui É o display de 2 polegadas Que é um display grande de verdade IPS LCD É um display com a qualidade legal, tá? LCD na verdade Me agrada bastante E aí no caso você pode trocar também A watch face Colocar uma que te agrade mais Que tenha mais Sei lá Cor E por aí vai, né? Aqui dentro do aplicativo Você também pode fazer Essa troca de watch face E escolher dentre várias watch faces Que nós temos aqui, cara Olha só que legal A quantidade de watch faces bacanas Eu queria uma coloridinha Bem legal pra colocar aqui Pra mostrar pra vocês Vamos ver Vamos ver Vamos ver Essa aqui já tem Deixa eu ver se dá pra eu Pesquisar aqui Tá, vamos ver isso aqui Multifuncional Tá, vamos botar isso aqui pra ver Só pra ver Aplicar Olha só Ah, meu parceiro Fala sério Se não ficou bonito isso aqui Nossa senhora Muito legal Tem uma outra aqui Que eu até conectei no outro relógio Olha só Vamos aplicar E olha como é rápido Mostrei aqui pra vocês É o tempo do relógio Já aplicar A watch face E cara Esse aqui vai ficar muito bonito No pulso Aí você pode escolher A que te agrada mais Mas o tamanho desse display Realmente É interessante Vai facilitar Na hora de você ver ali As informações Seja uma notificação Ou o que quer que seja A pulseira do relógio É uma pulseira mais modernosa Digamos assim Que você passa dessa forma aqui E já prende por baixo Eu acho bem fácil Bem simples E é uma pulseira Que tende a não sair Com facilidade Talvez o maior destaque aqui Do Redmi Watch 5 Active Seja o seu valor Inclusive ele é bem mais barato Do que o Redmi Watch 5 Lite Eu confundo bastante O nome deles Ele é bem mais barato Mas traz um design muito parecido Um display um pouco maior Enfim Recursos bem legais Pra um smartwatch Nessa faixa de preço Se você quiser comprar O seu Redmi Watch 5 Active Eu vou deixar pra vocês Aqui na descrição Links com os menores valores Mas o mais importante De tudo Em loja de confiança Pra você comprar o seu relógio E receber aí na sua casa Sem maiores problemas Com a caixa lacrada Ok? Os links vão estar Aqui na descrição Vamos continuar aqui Nós temos aqui O outro ponto legal Que é o Dual Mic Noise Reduction Bluetooth Caling Ou seja Utilizando aqueles furinhos Que eu já mostrei pra vocês Aí no início do vídeo Esse relógio é capaz De executar Chamadas Bluetooth Então você vai ficar aqui Ei, o que? É o que? É o que? Alô? Quem é? Alô? Quem é? Entendeu? Diretamente ali Com o seu smartwatch Consegue executar chamadas também Só que via Bluetooth Tem que estar conectado No seu smartphone Descendo aqui Nós temos 18 dias De bateria E nisso aqui A Xiaomi arrebenta Seus smartwatches Costumam durar muito tempo Esse aqui deve durar Pelo menos uns 10 dias Com tranquilidade 10 dias pra mim É mais do que o suficiente Uma semana Já é legal Contra relógio Nós temos por aí Que dura um dia No máximo Um dia e meio Descendo mais um pouquinho Nós temos aqui 24 horas De monitoramento De batimentos cardíacos Juntamente aqui Com o dia inteiro De monitoramento De oxigenação do sangue 24 horas Também né Mais conhecido como 24 horas Vou colocar ele aqui No meu pulso E vou medir Pra vocês terem uma noção Vamos começar aqui Medindo a oxigenação Do sangue Vamos ver Como é que tá O meu oxigênio Por aqui E já volto Pra falar pra vocês Ó Meu índice de oxigenação Do sangue Ou SPO2 Tá em 95% Legal né Isso aqui é bacana A gente saber assim Esses dados No dia a dia Coisas que a gente Não sabe Normalmente Vamos ver meus Batimentos cardíacos Vamos ver E já volto Peraí Olha só Os meus batimentos cardíacos Chegaram aqui a 93% Mas eu consegui medir Até 100% Batimentos cardíacos Porque eu tô Conversando Enquanto a gente conversa O oxigênio entra mais rápido O coração tende a bater Mais rápido também Temos uma outra função Legal aqui ó Que é uma função Pra respirar Olha que legal Com a meditação Isso aqui é bastante útil Vamos seguir aqui Nós temos aqui agora O que ó 140 tipos de exercícios O que é legal Pra você que gosta de Monitorar seus exercícios aí Só que essa versão Não conta com o GPS Não conta com o GPS Por exemplo Daí você tem que levar Seu smartphone junto Pra auxiliar ali A medir a distância correta E tudo mais Temos aqui Mais de 200 Watch faces Já mostrei pra vocês E temos aqui também ó Uma proteção de até 50 metros de profundidade Aqui Pro Redmi Watch 5 Active Então você pode Mergulhar aí Na água doce Do tanto que você quiser Que você não vai Estragar o seu relógio Isso aqui é um ponto Bem legal tá Um smartwatch Que já traz Esses recursos Quando nós vamos aqui Pra ele no geral Puxando de cima pra baixo Nós temos aqui ó As notificações Que eu não tenho nenhuma Se eu puxo De baixo pra cima Aí eu tenho As configurações rápidas Do relógio Eu consigo Setar algumas coisas Aqui rapidamente Como é o caso aqui ó De expulsar a água Do alto-falante Deixa eu mostrar pra vocês ó É um barulhozinho estranho né Então ele tá expulsando a água Temos as configurações Usar como lantera E por aí Vai Vamos voltar aqui Arrastando da direita Pra esquerda Ou da esquerda pra direita Temos o reprodutor de áudio Se eu der o play aqui por exemplo Eu consigo ouvir A minha música Que tá rodando no smartphone Tá Temos aqui O assistente virtual Não vou falar o nome aqui Porque já sabe né Ela ativa em todo mundo Temos aqui as outras complicações E você consegue incluir Mais widgets Aqui No seu relógio Se você pressiona o botão Você vai ter aqui ó Como se fossem Seus aplicativos Digamos assim Tem coisa pra caramba Muita coisa útil Você consegue controlar A câmera Do smartphone Através do relógio Isso aqui é muito legal Cara Vou mostrar pra vocês Aqui no Galaxy Z Fold Mas vamos ver se funciona né Tô aqui com a câmera A câmera aberta Se eu clico aqui ó Ele faz uma foto Pra gente Isso aqui é bem legal Quando você estiver sozinho Quiser produzir um conteúdo Você consegue fazer aí ó Diretamente com o seu relógio Coloquei em vídeo Ó Na hora que eu clico Ele começa a gravar Olha só Se eu clico de novo Para de gravar também Então é legal Acaba funcionando até Como um controle remoto Aí pro seu smartphone Perdeu o smartphone Clica aqui ó Que ele vai começar A A tocar Você tem essa parada Você costuma perder Opa para Você costuma perder Seu smartphone Por aí Com esse relógio Acaba ficando mais fácil De você encontrar O bichão Tá Então são vários recursos Várias Várias questões aqui Bem interessantes Que o relógio traz Mas eu posso trazer um vídeo Mais aprofundado Aqui pra vocês Sobre esse bichinho Certo é É um relógio que tá custando Um preço super bacana É Muito mais barato Do que a maioria Dos smartwatches Aí no mercado Que não trazem Tantos recursos Assim como ele E eu vou deixar Pra vocês aqui Na descrição Os contatos De uma loja de confiança Pra você comprar O seu Ok? Clica no desses dois vídeos Pra continuar no canal André Felipe Olhe na minha carinha Pra se inscrever por aqui É isso aí Muito obrigado E até a próxima